Então, meus amores, por conta de um erro no cartão de memória da câmera, em que eu estava gravando esse início desse vídeo, eu perdi o início do vídeo, só que eu estava aplicando essa misturinha, gente. Mas eu vou recapitular pra vocês o que eu fiz, tá? Com os cabelos lavados, duas vezes com shampoo, apenas shampoo, tá? Eu fiz uma misturinha com a quantidade de máscara que eu uso, utilizando essa máscara aqui, ó, da Probelly, super bonita. Que ela garante liso, brilho espelhado, nutrição profunda, reposição de massa, ação energética, rejuvenescimento da fibra, movimento natural, brilho inigualável, tá? Ela é da Super Poderosa Cosméticos, da Probelly, tá? Essa moça até tá com a mesma cor de cabelo que eu, né? Interessante. Então, eu utilizei a quantidade de máscara para o meu cabelo, que agora é menos, né, gente? Ela é uma máscara bem densa, ela é bem grossa, tá, gente? Bem perfumada. Ela tá menos da metade aqui, gente, porque eu uso muito ela. E ela tem sete superativos, que é óleo de coco, óleo de argã, óleo de milho, óleo de rícino, semente de uva, óleo de lótus e de castanha, tá? E ela não é testada em animais, tá? Muito perfumada. Então, eu coloquei num potinho, gente, com os cabelos lavados, duas vezes com shampoo, tá? E coloquei num potinho a quantidade da máscara e vim colocando mais umas gotinhas desse óleo de semente de uva aqui, ó. Mas você pode usar o que você tiver em casa para incrementar a sua máscara, desde que você potencialize ainda mais ela. Ela é boa, eu estou potencializando ela. Coloquei uma tampinha de glicerina, que é muito bom. Essa daqui tem aloe vera. É muito hidratante. Coloquei algumas gotas desse concentrado de vitamina A aqui, ó. Que ele tem me ajudado muito, gente. Muito mesmo. Na reidratação dos meus fios, enfim. E coloquei, gente, algumas espirradas, né? Dessa minha queratina líquida, que a gente está chegando no final, ó. Muito boa, maravilhosa essa queratina líquida. Fantástica, tá? Ela tem geleia real, queratina e creatina, tá? Que são coisas diferentes, né, gente? Queratina é uma coisa, creatina é outra. E ela é indicada para cabelos fragilizados, tá? Brilho intenso, ação anti-danos, ou seja, tudo que eu estou precisando no momento, né, gente? Então, o que eu fiz? Coloquei um pouquinho de cada dessas coisas. A glicerina foi uma tampinha. Isso aqui, algumas gotinhas. Isso aqui, algumas gotinhas. Esse aqui, umas três espirradinhas, tá? Aí vai depender do tamanho do seu cabelo. E a máscara fica a seu critério. Mas eu usei essa daqui, tá, gente? Que é uma máscara já potencializada com óleos. Então, acaba sendo uma super hidratação nutritiva, né? Com esses óleos todos e com um toque de reconstrução devido à creatina. Ou, desculpa, gente, queratina, né? Então, gente, foram essas as coisas que eu utilizei. Peço desculpas porque eu perdi o início do vídeo que eu estava aplicando. Mas não tem mistério nenhum, né, gente? É lavar o cabelo e enluvar, tá, gente? Como eu estava com um probleminha no cartão de memória, que estava na câmera, eu perdi o início. O final, com o resultado, eu consegui... Estou remontando esse vídeo aqui pra vocês e colocando no ar. Espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho, tá? Eu apenas não coloquei a aplicação. Mas estou mostrando pra vocês certinho como é que eu fiz a mistura, tá bom? Então, vocês vão ver o resultado. Se vocês fizerem a mistura certinho como eu ensinei aqui, vai obter o resultado que eu tive. Então, gente, é só continuar assistindo aí o vídeo. Então, meus amores, voltei com o resultado do cabelo, tá? Passaram-se 20 minutos, eu fui lá e enxaguei com água fria, tá? Hoje estava calor aqui no rio, então eu encarei a água fria. Enxaguei com água fria. Depois, deixei secar naturalmente, tá, gente? Nada de secador, nada de fonte de calor. Fui depois de... Quase secando, né? Quase sequinho. Estava meio úmido. Ainda fui assim modelando com a escova mesmo. Os... As pontas pra dentro, tá? E estou conseguindo fazer isso. Ele bem hidratadinho vai, né, gente? Então, gente, olha só o resultado. Já abriu um brilho, tá macio. Muito macio, gente. Nem parece aquele cabelo que sofreu tanta agressão, que no início estava rígido, opaco e áspero, né, gente? Então, essa hidratação também ajuda muito. Estou fazendo hidratação, nutrição e reconstrução como nunca, né, gente? Já fiz mais o cronograma do que um ano inteiro, vamos dizer. Estou fazendo bastante receitinhas aqui no canal pra reconstruir o cabelo, pra hidratar, para nutrir. E tudo, tô mostrando, né, gente? Como eu tô recuperando o cabelo, né? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês como tá bonito esse cabelo, tá, gente? Olha só o brilho. Não ficou oleoso, não pesou, tá, gente? Porque é tudo pouquinho os olhos que eu coloquei. Vocês viram, não é nada demais. E não passou de 20 minutos. Então, eu enxaguei, deixei secar naturalmente e esse foi o resultado. Gente, eu não finalizei com nada, nem apliquei condicionador depois. Porque eu acho que isso pesa, tá? O único condicionador que eu apliquei foi o vinagre, né, gente? O vinagre, ele é um condicionador natural. Ele é meu tônico. Gente, eu amo. Não que eu vá usar só ele como tônico. Porque eu também tenho o tônico com minoxidil que eu vou voltar a fazer uso. Eu não estava fazendo uso porque meu couro cabelo estava bem sensibilizado. Então, como as propriedades do vinagre são antibacterianas, antifúngicas, antissépticas, funciona até como um spray recuperador do couro, né, gente? Porque ele foi agredido pela descoloração. Gente, quando eu falo foi agredido pela descoloração, o que tinha ferido um pouquinho aqui atrás da minha orelha, gente, isso é normal. Acontece. Ferir é o modo de dizer. Ficou um pouquinho sensível de eu passar a mão, se sentir ardência. Gente, isso é normal. O pessoal já cai pra cima, tá? Falando um monte de besteira. Mas não tem problema, né, gente? Vamos relevar. Enfim, o cabelo, gente, tá muito legal. Ó, resultado dessa hidratação, super hidratação. Olha só, com balanço. Mostrando pra vocês como o cabelo se movimenta bem, ó. Como tem brilho. Olha, tá encorpado. Tá recuperado. Tá vendo, ó? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de colocar um like aí, né, gente, pra ajudar. Afinal de contas, eu tô compartilhando com vocês tudo que eu estou fazendo. Todos os dias eu tô postando vídeo aqui. Vocês sabem que dá trabalho, né, gravar, editar, postar. Enfim, não sei se vocês sabem, mas dá, tá, gente? Por trás dessa gravação que vocês estão assistindo aí, existe todo você tirar depois essa gravação da câmera, do celular, enfim, passar por um editor. Aí você passa pelo editor, você upa o vídeo. Que dependendo da internet, gente, que a internet aqui no Rio é uma bosta. Sabemos disso. Enfim. Aí a gente sobe esse vídeo. Demora. Depois que sobe, tem que fazer uma outra edição, né, que é a pós-edição no canal, né, gente? A colocar as outras coisas que tem que colocar no YouTube, seguir nas regras, que existem regras pré-estabelecidas, preencher questionários, enfim, várias coisas que são burocracias que o YouTuber tem, tá, o criador de conteúdo. Então, gente, o máximo, quer dizer, o mínimo que eu posso pedir de vocês é um like. Deixa um like aí, gente, não custa nada, né? Beijo, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se quiser, gente, comentem que os comentários sempre serão bem-vindos, tá bom? Beijão, gente. Tchau.